Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia notícias começando pós primeiro turno aqui das eleições, ou seja, será um bom dia notícias um pouco politizado, tá? Mas tem bastante coisa legal no mundo de mercado, afinal tudo anda de mãos dadas aqui. E olha, tivemos uma sexta-feira bem animada, depois daquele padrão de inversão lá da quinta-feira. Tá aqui na tela, tá? Se você não tá acompanhando aqui os vídeos, bem-vindo, tá? Tá aqui, ó, bonitão, ó, tá? E aí, parece que teremos mais um dia de forte alta hoje, ou seja, retomando ali os 113 mil se bobearam, ou até mais, tá bom? Ou seja, parece que nós só enxergamos um espirro aqui no mercado, ali pro final de setembro, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha no primeiro, na descrição, se acha links para Telegram e Instagram, pode me seguir lá, arroba o Pai Peter. Verifique sua inscrição, vire membro do canal no botão Seja Membro aqui, direto abaixo do vídeo. Se você estiver no iPhone, tem que ser pelo computador, mas depois você consegue acompanhar direto pelo iPhone também, tranquilamente. E depois da vinheta, a gente começa. Bora lá, então, em Bovespa, hoje, hein? O mercado pega onda Bolsonaro nas eleições e projeta segundo turno acirrado, ó. Deve abrir o pregão pós-eleições, festejando o resultado de urnas no domingo. O placar apertado na disputa entre Lula e Bolsonaro deve animar os investidores nesta segunda-feira, com a vitória de aliados do atual presidente para os governos estaduais e o Senado, que foi muito forte pra quem acompanhou aí as eleições, tá? E é isso, pesquisas eleitorais indiscretas, a gente vai chegar lá, ó. Puta acirrada entre Bolsonaro e Lula, sacramenta derrota de pesquisas eleitorais, tá? É o que eu falo, galera, tem memória curta, tá bom? Nas eleições de 2020 ali, prefeito e vereador, etc, nós já vimos esse erro aqui das pesquisas, tá? Então, de novo erro, daqui a dois anos nós vamos esquecer tudo de novo, e as pessoas voltarão a dar credibilidade a pesquisas duvidosas, tá? Então, obviamente, basta boa fé de você olhar os dados e ver o resultado das eleições, você verá que as pesquisas eleitorais erraram feio, obviamente enviesadas, tá? E eu lembro, alguns dias atrás, a galera criticando aqui no canal, por eu duvidar de pesquisas, tá aí, tá? Vai falar qual que é a desculpa agora, não existe mais desculpa nenhuma, tá? Pesquisas eleitorais são enviesadas, tá? Pra não te falar de outra palavra aí, tá bom? Então, bem descredibilizadas, né? Agora meio que ficou meio sacramentado, como eles falaram aqui, tá? Acredita quem quer, é claro, tá bom? Olha, a DRs da Petrobras disparam quase 7%, e ETF do Ibov sobe mais de 3% no pré-mercado em Nova York, justamente sinalizando ali, dia de forte e alta na B3. Aparentemente, o mercado tá precificando bem bacaninha aí, esse resultado do primeiro turno, por quê? Qual que é a minha opinião aqui? Quer ver? Vou até abrir aqui uma coisa pra vocês. Vamos lá, temos então 48,43% aqui pra Lula, contra 43,2% de Bolsonaro, tá? Uma análise bem superficial aí, em alguns segundos. Aqui nós vemos Simone Tebet com 4,16% e Ciro Gomes 3,04%. Parando pra analisar um pouquinho os debates recentes aí, posições de críticas e etc, os votantes de MDB e de PDT, fica bem difícil acreditar que nós não teremos uma migração em massa de votos para Jair Bolsonaro, tá? Tem que falar que aqui na BBC nós não temos os votos abstantes, né? que não tivemos votações ali, quem não foi votar, virando nulos e brancos. Então, sinceramente, acho que o mercado está começando a precificar um Bolsonaro ganhando no próximo turno, tá? Então, só a minha opinião, bem rasa, bem rápida, inclusive, atenção para o segundo turno agora, tá? Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, e aí tem resultados aqui de governos do Estado e senadores, tá? Ficou bem interessante aqui essa eleição. Não vou entrar em detalhes aqui, mas, obviamente, ó, Romeu Zema é eleito em governador de MG, ficou interessante também. Tarcísio e Haddad também evidenciaram aí como as pesquisas estavam erradas aí no segundo turno de São Paulo, e, basicamente, já dá para imaginar um Tarcísio eleito, né? Por causa dos números, enfim, esqueci agora os percentuais corretos, mas foi bem gritante o erro da pesquisa aqui em São Paulo. O resto eu acabei não acompanhando muito, tá? Olha, Tarcísio e Haddad vão ao segundo turno, o que eles propõem para a economia, tá? E aí, obviamente, quem for de São Paulo, acho que vale a pena dar uma lidinha, obviamente, em todos os estados aí, para quem vai pegar no segundo turno. Obviamente, se... Como é que é a palavra que eu queria? Se alimentem, né? Se alimentem aqui de informações, tá bom? Vale lembrar que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo, tá? Então fica a dica aí para quem estiver votando em São Paulo, tá? Vamos lá, falar um pouquinho mais de ações agora. Minerva, BF13, está entre as small caps que mais caíram em setembro, tá? E tem uma lista aqui, obviamente, vamos pegar essas listinhas aqui e vamos dar uma destrinchada lá no Bom Dia de Membros daqui a pouco, tá bom? Então nós temos aqui IRB, Marfrega, Fisa, Minerva e Sequoia, como as que mais caíram aqui, a gente está falando de small caps, tá? Tem algumas oportunidades aqui, eu já joguei o holofote lá na área de membros, mas hoje nós veremos uma olhada um pouquinho mais detalhada em alguns desses ativos, tá? E, inversamente, aqui, Cirela está entre as small caps que mais subiram, tá? Olha lá, Cirela, hein? Do setor de construção e incorporação. E aqui nós temos algumas, né? Então, olha, Curry, Home 3, direcional Cirela e tenda, tá bom? Aqui, cuidado, hein? Tem pegadinha aqui, hein? Está com muita alta esse setor, hein? Toma cuidado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Atenção para quem fez o imposto de renda, espero que você tenha feito, né? Afinal, tem que declarar suas ações também. Receita paga o quinto e último lote nessa sexta-feira. Para quem não se liga muito nisso, é mais um dinheirinho para você poder investir aí ou fazer o que você quiser com ele, é claro, tá? Então, foi dia 30 agora, tá bom? É só lembrando vocês aí, dá uma olhada, porque às vezes cai silenciosamente na sua conta corrente para a conta que você cadastrou lá no programinha de imposto de renda e você não vê, tá? Qualquer dinheiro é dinheiro, né, galera? De graça tem injeção na testa, tá? IRB despenca quase 33% e veja as ações do IBOV que mais caem em setembro. É mais ou menos um repeteco aqui daquela matéria, mas a gente tem aqui São Martinho e BRFS 3 para a gente dar uma olhadinha também. Então, a gente vai utilizar isso aqui para o Bom Dia de Membros daqui a pouco. Obviamente, nós temos algumas quedas interessantes. Como é que eu posso comentar sobre isso daqui de forma correta, né? Para não deixar ninguém enviesado e nem, obviamente, muito pessimista, tá? Nas grandes quedas, surgem as grandes oportunidades, mas nem sempre grandes quedas são boas oportunidades. Assim como nas grandes altas, você perdeu boas oportunidades, mas nem sempre grandes altas significa que acabaram as oportunidades. Dá para entender isso mais ou menos? Então, eu vou evidenciar isso daqui a pouco lá na área de membros, tá? E aqui, a matéria contrária, justamente, com altas, né? Cogni, MRV, Cirela, EasyTech, Dux, setor educacional e setor de construção e incorporação, meio que encabeçando mais volatilidade para os ativos, tá bom? Desemprego cai para menor patamar desde julho de 2015, é uma matéria lá de sexta-feira, tá? Dia 30, é, sexta-feirazinha, tá? Então, um dado importante para o atual governo, tá bom? É impossível ignorar isso daqui, tá? E aí, nós temos aqui que Campos Neto disse que não aceitará seguir no cargo independentemente do governo. O que ele está falando? Está falando sobre a independência do Banco Central, tá? Bem legal essa matéria. O processo de recondução gera um risco, porque quem está querendo ser reconduzido pode acabar sofrendo algum tipo de influência. A autonomia é justamente para isolar essa influência. Isso não está relacionado a ser um presidente da República ou outro. É sobre o que eu acredito ser melhor para solidificar a autonomia do Banco Central, tá? Então, comentando um pouquinho mais sobre a autonomia do Banco Central, aí, bem bacana a postura dele de não aceitar aí seguir no cargo independentemente do governo. Esperamos que o próximo aí presidente do Banco Central também tenha isso, tá? Então, diazinho animado, como a gente mostrou aqui no começo. Obviamente, uma semana volátil. Nós temos aí mais um mês, né? Até dia 30, esse segundo turno. E nós veremos aí mais ou menos como o mercado vai se posicionar agora com esse segundo turno e essa briga Bolsonaro e Lula aí. Fora algumas brigas também de governo em alguns estados, tá bom? Bom dia, notícia um pouquinho mais curtinho. Bastante oportunidade hoje, só cuidado com gaps de alta. Todo mundo de olho no mini índice às 9 horas. 9 horas? É, 9 horas, né? Se não me engano, já começou o novo horário, né? Acho que hoje a bolsa vai até às 6. Acho que é isso, mais ou menos. 5,55, tá bom? Enfim, não lembro de cabeça agora. Ou é a partir de novembro, ou algo assim. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vire membro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.